Segunda vez, reincidência. Reincidência na covardia. Será que vão esperar uma terceira? Será que vão esperar o cara concluir o intento dele? Você deve estar pensando, o que o Branquinho está falando? Fred Silveira vai vir aqui agora? Um homem foi preso pela segunda vez, depois de tentar de novo matar uma mulher. Detalhe, uma mulher grávida. Fred Silveira, conta essa história pra gente. Exatamente, Branquinho, mais uma vez. E o detalhe de toda essa história que mais chamou a atenção é que esse criminoso tinha saído do presídio e no mesmo dia já avisou, ó, tô passando aí pra gente acertar as contas. A mulher não é boba nem nada, ligou logo pra polícia, que já agiu rapidamente e não deu outra. Capitã, tá aqui ao meu lado pra conversar conosco com relação a isso. E ele tava aprontando tudo, inclusive avisou que tava na área passando na região, né? Boa noite, capitã. Exatamente, no último dia 29 ele já tinha sido preso, né, por conta de injúria e ameaça contra essa ex-esposa dele. E aí na data de hoje, mal saiu, né, da cadeia, ele já foi avisar ela que iria passar lá. Passou várias vezes em frente à residência dessa mulher, que ligou imediatamente pra polícia militar. Nós deslocamos o local, conseguimos, é, logramos êxito em localizar esse autor e efetuar a prisão dele. E consta, na verdade, outras passagens. Ele já agrediu essa mulher outras vezes, tanto é que no começo desse ano nós fizemos um acompanhamento de uma medida protetiva que ela já tinha, de outras agressões e nessa visita nossa, né, essa mulher, ela falou que ia tentar dar mais uma chance, ela que tá grávida, né, ia tentar dar mais uma chance pra esse agressor. Confiou na palavra dele e acabou que no dia 29 ela foi novamente ameaçada de morte. E hoje nós tivemos o êxito aí de levá-lo, né, preso por descumprimento dessa medida protetiva. Porque quando ele saiu da cadeia com essa avarada de soltura, foi determinado também essas medidas protetivas de ele não aproximar dessa mulher, não entrar em contato de forma alguma, não frequentar os mesmos locais e mesmo assim, ciente dessa medida, ele ainda foi ali atrás dessa mulher. Agora, capitã, tem outro detalhe, porque ele chegou a ameaçar essa mulher, dizendo que tinha uma arma de fogo. A polícia localizou essa arma de fogo de fato? Sim, ele ameaçou ela de morte e essa mulher falou que ele tinha, sim, uma arma de fogo. Ele confessou também que essa arma de fogo estava em Rubiataba, tanto é que outras ocorrências dele foram feitas na cidade de Rubiataba, né, as agressões contra essa mulher. Nossa equipe deslocou lá e logrou eles também localizar essa arma de fogo. E graças ao esforço dessa equipe, a gente pôde evitar o mal maior para essa vítima. Agora, capitã, tudo isso num dia só? O cara saiu, tudo isso, essa bagunça toda ele conseguiu fazer num dia só? Saiu do presídio e aprontou tudo isso? Tudo isso num dia só. Em 29, ele foi preso, dia 30 foi decidido pela liberdade condicional dele. Dia 31, ele estava solto em todo esse espaço de tempo e ele fez isso tudo. ameaçou novamente essa vítima passar ali, né, tentando de alguma forma afrontar, amedrontar ela. E ainda foi localizado em posse dele uma carretinha que estava furtada, né, e outros objetos de furto também foram localizados lá em Rubiataba. Então, assim, uma história bem complexa num dia só. Agora, a pergunta que não quer calar, como é que está essa vítima? Porque ela já, no começo do ano, disse para a própria polícia, inclusive para a senhora, não, eu quero dar uma nova chance, eu estou grávida, vamos tentar, ele vai mudar, que geralmente é o que a maioria das vítimas acaba fazendo por causa de vários pontos, como dependência. Como é que está essa mulher hoje? Hoje ela está firme em querer continuar com essa questão de levá-lo preso. Ela não em nenhum momento esboçou nenhum tipo de vontade de não querer, de querer retornar para ele. Está decidida, exatamente, exatamente por conta dessas ameaças de morte, por estar portando uma arma de fogo, né, ter essa arma de fogo, então dessa vez ela está decidida. Tá aí, capitã, parabéns, sargento, parabéns também, toda a equipe. Branquinho, a gente sabe que é tão complicado, né, falar desse tipo de situação, ainda mais quando tem essas dependências, mas olha, hoje a polícia militar evitou uma tragédia, porque o cara saiu do presídio firme de que iria matar essa ex-mulher. É, grávida, ele chegou a dizer para ela, olha, se prepara porque eu estou indo aí te buscar e eu vou te matar. E ele foi de fato, foi até a casa, mas antes dele chegar, antes dele invadir a casa, a polícia militar muito rapidamente já estava aguardando por ele, a vítima fez o correto, que foi acionar a polícia, não duvidar e agora ele deve voltar para trás das grades. Agora, Branquinho, eu fico com aquela pergunta no ar, como é que a justiça me solta um cara desse, meu irmão? É isso que eu ia te falar, você deu a deixa para eu entrar, por quê? A polícia está fazendo o trabalho dela, não só a polícia militar, a polícia civil, né, a polícia civil na parte ali investigativa, a polícia militar na parte repressiva, ostensiva, mas aí virou farra, virou festa, virou brincadeira, a tal da audiência de custódia e as medidas alternativas diferentes da prisão, porque o cara apronta e no outro dia ele está solto. Ah, mas aí o cara, olha o ladrão lá, o ladrão sem vergonha da região sudoeste aqui de Goiânia que roubou à vontade, agora ele está lá com a pulseirinha de pé, a pulseirinha de pé vai impedir que ele volte a delinquir? Esse cara aí, pela segunda vez, vai ser solto. Eu quero fazer uma aposta contigo aqui, Fred, você acredita ou não? Eu acredito que sim, que dentro de poucos dias esse cara está na rua de novo. O que você acha? Olha, Branquinho, eu acho que vai ser a mesma coisa, até porque como a própria capitã disse aqui, ele estava preso, aí a justiça então decidiu que ele ia sair para a rua, só que no mesmo dia ele voltou a cometer o crime, ou seja, ele não aprendeu nada. Se ele voltar a ser solto de novo, como aconteceu, fica aí o risco da vida da coitada da vítima, que pode ser inclusive surpreendida, porque dessa vez ele avisou, e se ele não avisasse, chegasse lá e cometesse? Eu, particularmente, não acredito que ele vai ficar muito tempo preso, não, infelizmente. Só que a polícia também não vai descansar, meu amigo. Saiu, a polícia está de olho, pronta para prender de novo. Eu vou fazer a defesa da polícia aqui, porque estão fazendo um grande trabalho, e sem sombra de dúvidas estão fazendo. Agora eu vou fazer o ataque também, porque não tem jeito. Caso das mulheres aqui, está acontecendo todo dia, solta os caras, os caras vão lá e fazem. Caso das crianças agredidas, poderia ter sido evitado uma criança morrer lá em Palmeiras, se a justiça não tivesse colocado a mãe assassina para ficar com a criança, poderia ter sido evitado aquela criança lá de Morrinhos, que não morreu por Deus, mas está no hospital, está se recuperando, graças a Deus. Poderia ter sido evitado se a justiça não estivesse fazendo as lambanças que anda fazendo. Valeu, Fred Silveira. Agradeço o pessoal da equipe de Polícia Militar. Muito obrigado, meu irmão.